Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com e também pelo blog falaluizfernandoreis.blogspot.com Vamos dar continuidade a essa nossa série de questões de concurso, a resolução de questões de concurso, e vamos continuar com a Petrobras, resolvendo agora uma questão de geometria. Pela primeira vez nós vamos resolver uma questão de geometria que foi aplicada aos concursandos a Petrobras, está claro? Uma questão tranquila então, mas tem uma sacadinha legal dentro, olha só. Na figura acima, os triângulos ASD, ARB, COB, DPC, vamos ver quais são eles, olha só. A, S, D, perfeito? A, R, B, A, R, B, tá? C, O, B, cadê ele, olha, C, Q, B, aqui não é O, aqui é Q, vou até corrigir para não ficar erradinho, né? Vou botar corrigir rapidinho aqui, deixa eu corrigir rapidinho. C, Q, D, e tem outro, olha, D, P, C, vamos voltar a nossa página, olha lá, D, P, C, cadê o D, P, C? D, P, C, tá bom? São congruentes, está claro? O que é congruentes? Congruentes são iguais, tá? São triângulos exatamente iguais, ou seja, possuem ângulos internos e lados respectivamente iguais. Está claro isso? Vamos lá então? São congruentes. Os pontos P, Q, R e S, cadê eles? P, Q, R e S são pontos médios dos segmentos, né? D, S, cadê? Olha só. D, S, está aqui, o P é ponto médio de D, S, Q é ponto médio de PC, R é ponto médio de QB e S é ponto médio de RA ou de AR, tanto faz a ordem aí, né? E aí, vamos lembrar o seguinte, o que é ponto médio? Ponto médio é exatamente o ponto que divide um segmento em dois outros segmentos consecutivos e iguais, perfeito? Isso é ponto médio, é justamente o ponto onde passa a mediatriz desse segmento, tá bom? Mediatriz é aquela reta que parte perpendicular exatamente no meio, perfeito? Exatamente no ponto médio, está claro? Então, ponto médio é o ponto que divide o segmento em dois outros segmentos iguais, está claro isso? Então, olha só, ele fala assim, ó, se P, Q, R e S, cadê? O P, Q, R e S é um quadrado cujos lados medem dois centímetros, vírgula, a medida do segmento AB, ele quer saber esse segmento aqui, AB, ó, tá bom? Em centímetros é igual a, vamos lá, vamos raciocinar, começando a raciocinar. Ele nos afirma que P, Q, olha, P, Q, R e S é um quadrado. Se é um quadrado, eu vou saber que esses quatro ângulos internos são ângulos retos. Se são ângulos retos, se aqui é 90 graus, ó, o ângulo D, P, C também será 90 graus. E aí eu concluo o seguinte, ó, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90. São quatro triângulos retângulos, perfeito? E congruente. Está claro isso? Perfeito? Vamos continuar? Ele quer saber justamente o lado AB. Eu não vou calcular o AB por enquanto, não, eu vou calcular o DC. Mas é claro, se esses quatro triângulos são iguais, eu vou concluir que CD é igual a AD, é igual a AB e é igual a BC. Ainda vamos ver que essa figura formada aí é justamente um quadrado, está claro? Então, eu já sei o seguinte, ó, eu tenho condição de achar o CD? Vamos ver se eu tenho? Quer ver só como é que é fácil? Eu fui para lá, poderia ter vindo aqui para baixo, mas olha só. Ele não fala que o lado do quadrado é 2? Olha só, aqui o ponto Q não é ponto médio, então ele divide esse segmento PC em dois segmentos iguais. Se PQ, que é o lado do quadrado, é o ponto médio, aqui o Q é ponto médio, então esse segmento PQ é igual ao segmento QC ou CQ. Então, se aqui é 2, aqui também será 2. Da mesma forma que ele fala que esse lado PS, que é o lado do quadrado menor, também é 2, esse outro pedacinho também será 2, está claro? Afinal de contas, o P é ponto médio de SD, está claro? E aí eu tenho condição de aplicar Pitágoras, não é? Esse triângulo aqui, ó, o triângulo PDC, perfeito? É um triângulo retângulo, já que o ângulo P é um ângulo reto, olha só. Não é, ó, em torno de uma reta, né, eu tenho um ângulo de 180 graus, perfeito? Aqui é 90 e aqui será 90, esse triângulo é retângulo. Posso aplicar, então, o nosso famoso teorema de Pitágoras. Vamos lá, vamos aplicar o teorema de Pitágoras? Olha só. Se Q é o ponto médio de PC e PQ é igual a 2, QC é igual a 2 também. Foi o que eu falei da pouco, né? Se P é o ponto médio de DS e PS é igual a 2, PD é igual a 2. E aí eu posso aplicar o meu teorema de Pitágoras, não é? Como é que eu vou fazer isso? Eu posso dizer, ó, que PC é o quadrado, não é isso? Esse cateto, mais esse cateto ao quadrado, olha, o PD é igual à hipotenusa CD ao quadrado. E foi isso que eu escrevi aqui, quer ver só? Ó, CD ao quadrado é igual a PD ao quadrado, mais PC ao quadrado. O que nos leva a dizer o quê? Se PD é 2, eu tenho 2 ao quadrado, PC é 4, eu terei 4 ao quadrado, CD ao quadrado é igual a 4 mais 16, CD ao quadrado é 20. E quem é CD, então? CD é a raiz quadrada de 20. E olha só o que eu fiz agora. Em vez de escrever 20, eu escrevi assim, ó, CD é igual a raiz quadrada de 4 vezes 5. E olha só, gente, uma raiz de um produto equivale a ser um produto de raízes. Ou seja, eu escrevo raiz de 4 vezes 5, é o mesmo que eu escrevesse raiz de 4 vezes raiz de 5. Lembremos que a raiz quadrada de 4 é 2, e eu teria, então, 2 raiz de 5. Então, minha resposta correta seria a letra, olha lá, letra B, 2 raiz de 5. Está claro, então? Vamos voltar a nossa figurinha ali, ó. Olha a figurinha bonitinha. A figura externa, a figura maior, é um quadrado de quanto? 2 raiz de 5, cada um de seus lados. Está bom? Ele tem lado 2 raiz de 5. Eu falei que é um quadrado, né? Será que realmente é um quadrado? Gente, um quadrilátero que tenha os quatro lados iguais, ele pode ser ou um losango, ou pode ser um quadrado. Vou mostrar a vocês que ele é um quadrado. Quer ver só? Vocês concordam que esse ângulo, nós já descobrimos que é o ângulo reto? Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, esse ângulo é igual a esse ângulo. Perfeito? Não é isso? Os triângulos são exatamente iguais? Então, eu desculpe, eu sei que esse ângulo D mais esse ângulo C, está certo? Esse aqui, ó, aqui, né? Vamos ver melhor. O ângulo D, PDC, né? Mais o triângulo PCD, essa soma dá 90 graus. Se aqui é 90, a soma dos outros dois ângulos será 90 graus. Então, olha só, esse mais esse é 90. Perfeito? Os triângulos são iguais. Então, a gente descobre que esse PCD é igual, justamente, a SDA. Ou seja, esse ângulo mais esse dá 90. E como esse é igual a esse, esse mais esse dá 90. Então, eu provo que esse quadrilátero, que possui os quatro lados iguais, não é um losango. Ele é um quadrado. E o lado dele é 2 raiz de 5. Tá bom, então, gente? Quem falou aqui foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com e também pelo blog falaluizfernandoreis.blogspot.com Foi um prazer. Espero vocês em nosso site, em nosso blog e até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado.